É uma loja de eletrônico, agora me dá a imagem aí, uma loja de eletrônico lá de Campina Grande que ela foi assaltada, olha aqui, olha aqui ó Sábado, isso aí foi sábado, a ação delituosa dos bandidos foi registrada por circuito de câmera, de acordo com a polícia Dois homens armados chegaram na loja, aí mandou todo mundo se deitar, não, deita, 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 que aqui perdeu Aí começou, começou, tora os fios, né, que é preso com barbante, sei lá, aí levaram 30 aparelhos do mostuário A polícia afirmou que cerca de 30 aparelhos foram levados, você tá vendo na cena aí, já tem loja que você chega hoje em dia E você não vê mais o aparelho, é um aparelho, como é, que é de papel, que é de papelãozinho, né, ilustrativo Aí você decide comprar, a vendedora vai buscar lá dentro na loja, já tem loja que é desse jeito aqui ó Já tem loja que é desse jeito aqui ó, eita, já tem loja que é desse jeito aqui, olha aí a cena aí Doze e quarenta, foi que hora isso aí, Júlio? Olha, duas e meia da tarde no centro de Campina Grande isso aí ó, no centro de Campina Grande Ó, já tem loja que você chega pra comprar um telefone, você não vê mais não Você chega lá no mostuário, tá lá um pedaço de papelão, em cima lá, que é a imagem do aparelho, uma foto, um retrato Não, você quer comprar, pronto, vamos passar o carro, pronto, agora eu vou buscar o aparelho, lá dentro do cofre Fica dentro do cofre, doze e quarenta e um agora, doze e quarenta e um, vamos girar na vida, vamos girar Fica dentro do cofre, doze e quarenta e um, vamos girar na vida, 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 vamos